Fala, pessoal! Tudo bem? Professor Edward aqui. Fazia um tempinho que a gente não tinha uma atualização aí do nosso curso de termodinâmica. E hoje nós vamos falar sobre os diagramas de fases. O que é um diagrama de fases? É um gráfico, pressão por temperatura, que vai nos mostrar o estado físico de uma substância para cada ponto nesse gráfico. Por exemplo, se a pressão for alta e a temperatura for baixa, esse cara provavelmente vai estar no estado sólido. Por que no estado sólido? Porque as moléculas vão estar muito juntas, porque a pressão é alta, e elas vão estar com pouca liberdade de movimento, porque a temperatura é baixa. Imagine que a partir desse ponto eu comece a aumentar a temperatura. Vou mandar aqui para a direita. Eu vou chegar num momento em que, com certeza, o sistema vai estar no estado líquido. E se eu continuar aumentando a temperatura, eu vou chegar no estado gasoso. Só que isso daqui a gente pegou um ponto específico de pressão. O diagrama de fases vai mostrar isso para todo esse espaço. Tá bom? E ele é um gráfico mais ou menos assim. Claro que varia de substância para substância, mas ele, em média, tem esse formato. Todo esse pedaço daqui representa o estado sólido, essa meiuca aqui, o estado líquido, essa parte toda, o estado gasoso. Tá bom? Reparem que nós temos três curvas. Vamos numerá-las de 1 a 3. Cada uma dessas curvas, elas representam os estados físicos, dois estados físicos mais prováveis da substância. Como assim? Vamos pegar a água que a gente conhece, o exemplo, 1 atm para água. Se eu coloco a menos 10 graus Celsius, eu sei que a água mais provável é no estado sólido. Se eu coloco a 50 graus Celsius, eu sei que a água mais provável é no estado líquido. E se eu coloco a 120 graus Celsius, eu sei que a água mais provável é no estado gasoso. Por que eu estou falando de mais provável? Porque a 50 graus, eu posso ter o estado gasoso. A gente tem vapor d'água na atmosfera e a atmosfera não passou de 100 graus. Tá bom? Mas não é o estado mais provável da água. E aí o que acontece aqui é que ao longo dessas curvas, nós temos dois estados físicos mais prováveis. Então, na curva 1, é chamada a curva de sublimação. Nessa curva, o estado sólido e o estado gasoso são equiprováveis. A curva 2 é a curva de fusão. Nessa curva, o sólido e o líquido são mais prováveis. E a curva 3 é a curva de ebulição. Nossa, horrível isso. Em que os estados líquido e gasoso são equiprováveis. E aí você repara que existe um ponto aqui embaixo chamado de P. Ele é chamado de ponto triplo. No ponto triplo, todos os estados são equiprováveis. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você ver uma substância nesse ponto triplo. Como é que os três estados físicos coexistem ao mesmo tempo. Fora desses pontos, nós temos os pedaços em que só tem um estado físico. Nós temos as curvas em que tem dois estados físicos. E o ponto triplo em que tem três estados físicos. Mas existe mais um ponto aqui que é muito importante. Que é esse cara daqui. Chamar de C. Esse ponto chamado de C porque ele é um ponto crítico. O que significa ser um ponto crítico? É um ponto a partir do qual você não consegue fazer mudança de estado físico mudar a fase, o estado físico somente por variação de temperatura por variação de pressão. Vou traduzir aqui para você entender. Vamos supor que eu esteja nesse ponto aqui. e eu aumente a pressão desse ponto. Ando para cima, né? Repara, eu consigo chegar no estado líquido? Consigo. E dependendo do local, eu consigo às vezes até passar para o estado sólido. Se eu tiver passado desse ponto crítico, essa temperatura, inclusive, é chamada temperatura crítica, e eu estiver nesse ponto, e eu aumentar a pressão não faz com que eu mude o estado físico. Muita gente chama esse estado de plasma. Mas, na verdade, é só um gás extremamente aquecido. E a agitação é tão grande que mesmo o aumento de pressão não consegue organizar as partículas. Essa é a ideia da temperatura crítica. Tá bom? A próxima coisa que a gente vai tentar entender é por que a curva é assim. Por que ela cresce para cá, e não ao contrário. Bom, a ideia é a seguinte. Vamos pegar dois pontos para analisar a pressão neles. Esse aqui já está marcado, né? E esse aqui, por exemplo. O ponto vermelho, vamos chamar de A e B, tem maior pressão. Então, a pressão em A é maior que a pressão em B. E pelo gráfico, você consegue perceber que a temperatura de ebulição de A é maior que a temperatura de ebulição de B. Pessoal, ebulição significa que as moléculas têm agitação o suficiente para vencer a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica é maior, elas precisam se agitar mais para poder vencer essa pressão. Por isso, que quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. No caso da fusão, é a mesma coisa, só que diferente. Como assim? A mesma coisa porque a temperatura de fusão também aumenta com a pressão. Mas a diferença está na facilidade. Porque na ebulição, a pressão aumenta, então fica mais difícil ebulir. Por isso que a temperatura tem que aumentar. No caso da fusão, como... Vamos chamar de A' aqui. Vamos chamar de B' aqui. Como a pressão em A' é maior do que a pressão em B' significa que é mais fácil as moléculas se juntarem. Então, eu não preciso resfriar muito para poder passar para o estado sólido. Então, por isso que para a temperatura de fusão, embora, é claro, o T A de fusão seja maior que o T B, esse fato de ser maior está pela facilidade nas moléculas se juntarem e passarem para o estado sólido. Beleza? Até aí, pessoal. Bom, isso aqui explica tudo sobre o nosso diagrama de fases que você precisa saber. Não tem conta, não tem nada. Mas vale uma observação sobre o diagrama de fases de uma substância que, adivinha, é diferente de todo mundo para variar. Essa substância é a água. A água tem uma diferença nesse pedaço aqui da curva. Ou seja, a curva de fusão é diferente. Por que ela é diferente? Bom, primeiro, o que significa ser diferente? Significa que para a fusão, quanto maior a pressão, menor é a temperatura de fusão. Ou seja, quanto maior a pressão, mais difícil é afundir. por que isso acontece, pessoal? Porque na água o gelo é menos denso que a água. Quando a gente fala água, água líquida, tá? Se o gelo é menos denso, é porque as moléculas do gelo são mais espaçadas do que as moléculas de água. então, quanto maior a pressão, mais favorece a formação de água líquida. Então, eu preciso resfriar ainda mais para poder formar gelo. Então, por isso que o diagrama de fases da água é diferente só na curva de fusão. As outras curvas são exatamente as mesmas. E só uma última observação aqui, só para deixar bem claro, abaixo do ponto triplo só tem dois estados, tá? Então, abaixo de P só tem os estados sólido e gasoso. Não existe estado líquido. O estado líquido só vai existir acima do ponto triplo. Abaixo do ponto triplo só tem sólido e gás. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram arroba edwardfísica. E aí 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 Obrigado.